no GraphQL os parâmetros são todos opcionais então você pode ter por exemplo um método ali que tem 15 parâmetros e o teu cliente usa só dois não tem problema nenhum nesse caso aqui eu só tenho um parâmetro chamado name ele é do tipo string tudo isso vem automático do servidor aqui você está vendo o que você ganha em seguir uma linguagem padronizada como o GraphQL e esse ponto de exclamação depois do string significa que ele é obrigatório então name é um parâmetro string obrigatório então eu posso colocar aqui e colocar radio studio live e executar e aí eu vou ter minha resposta a minha resposta já não tem nada a ver com o GraphQL é um JSON normal é um JSON objeto com uma propriedade data que é o resultado da consulta você pode depois já mostrar o que mais pode ter aqui e com uma propriedade o campo hello e o resultado hello head studio live tá então é assim que você usa um servidor GraphQL a partir dessa ideia por exemplo então é de novo mostrando pequenas vantagens que vão se acumulando ao longo do tempo essa ideia você tem todo como eu mostrei você tem todo o metadados e você tem por exemplo já as facilidades inerentes ao fato de você ter esse metadado se eu fizer aqui por exemplo name 2 colocar um parâmetro que não existe eu nem cheguei a executar o servidor eu nem cheguei a me comunicar com o servidor ele fez isso do lado do cliente porque ele já tem os metadados a própria IDE já me diz argumento inválido name 2 no campo query.hello e ainda diz você queria dizer name em vez de name 2 então tudo isso é possível porque a gente tem uma linguagem sendo uma especificação de linguagem sendo observada aqui tá e claro se eu quiser mesmo assim executar isso aqui é isso por exemplo é um outro tipo de resposta do GraphQL em vez de ele me trazer uma data o campo data ele me traz o campo errors né com várias informações tudo detalhado então aqui o argumento nome 2 não está definido ou seja ele não existe na nossa especificação ele diz a linha coluna do erro e ele diz que o argumento name é obrigatório né são dois erros aqui o argumento name 2 não existe e lembrando como eu falei no começo o parâmetro name ele é obrigatório então ele já está dizendo isso para você também tá então vamos ver como é que isso foi construído aqui no no Delph então como eu disse eu tenho esse esse aplicativo é um aplicativo web broker tá então ele tem duas units essa unit principal aqui todos esses botões esse port open browser application events tudo isso foi criado pelo wizard do web broker tá então toda essa unit aqui não tem nada a ver com o GraphQL é simplesmente o servidor HTTP que a gente colocou aqui nada específico a única coisa específica que a gente colocou nesse demo foi um memo aqui só no form com umas consultas de exemplo então esqueçam essa unit que essa unit não interessa a única a unit que interessa é essa do web model que é a unit o data model que o wizard do web broker também cria mas aí o que a gente fez o wizard do web broker ele vai criar um dispatch request um evento lá onde ele vai te dar uma resposta padrão a gente eliminou aquilo ali e colocou dois componentes o web broker dispatcher e o esquema tá o esquema aqui esse é a ponte entre o web broker e o e o servidor http do GraphQL onde a gente só coloca aqui o endereço onde esse servidor vai estar rodando o GraphQL aqui e o esquema que é o mais importante aqui é onde se define também via GraphQL tudo que o servidor vai ter então o GraphQL tem dois tipos de consulta ele tem dois tipos de documentos ele tem a consulta que você executa no banco e ele tem esse tipo de documento aqui deixa eu abrir aqui acho que vai ficar maior onde você tem a especificação do que tem no seu servidor eu tenho um outro demo aqui que eu vou até abrir já pra você comparar um outro esquema deixa eu ver aí o que tá isso aqui esse aqui ó esse é um outro exemplo de do metadados do seu servidor então nesse primeiro aqui a gente tá dizendo assim olha meu servidor só tem um campo hello com parâmetro name e retorna o string já esse outro aqui a gente tem que tá dizendo bem mais coisa a gente diz assim olha esse meu servidor GraphQL ele tem dois objetos tem o mutation e query que são os objetos principais que contém os comandos pra consulta e alteração mas ele trabalha com dois objetos como se fossem as tabelas são objetos mesmo livro e autor o objeto livro tem as propriedades id, name blá 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 tem um relacionamento com o autor e a propriedade autor tem id, name e tem uma lista de livros e aí aqui tá listado as coisas que eu tenho disponíveis no meu servidor a partir da consulta e da alteração ou seja eu posso fazer consultas no meu servidor pelos comandos author, authors, book e books então trazer um autor a partir de um id trazer uma lista de autores trazer um livro a partir de um id ou uma lista de livros e eu também posso chamar criar autor e criar livro então essa é a especificação como você especifica o que vai ter no seu servidor via GraphQL também então voltando aqui no Hello World eu disse isso aqui meu servidor só tem um campo Hello com parâmetro só falta eu dizer isso aqui já é suficiente para todo aquele playground funcionar tá só essa especificação com isso aqui tudo isso aqui antes de acessar o servidor tudo isso aqui vai funcionar ele vai fazer as buscas vai trazer o que tem no servidor etc só quando eu apertar o botão play aqui que você vai estar se perguntando tudo bem mas como é que ele vai executar isso aqui aí é onde você vai fazer a ligação entre aquele esquema com o seu código DELF nesse caso aqui do Hello World tem várias formas de fazer isso tá deixa eu tentar diminuir o fonte aqui um pouco nesse caso aqui você está simplesmente fazendo o método mais manual possível você está dizendo para ele assim lembra que eu criei o tipo de query que é o tipo padrão do GraphQL isso aqui é a especificação e dentro do tipo query eu tinha um campo Hello então você está dizendo assim para ele o tipo query lá o campo Hello quando você precisar executar aquele valor você executa esse método aqui e aí nosso servidor está implementado então eu só tenho que passar para ele o que eu quero que ele execute quando aquela informação for requisitada eu quero que ele retorne uma string com o valor Hello vírgula e concatenado com o valor que ele passou no parâmetro Name acabou tá então se eu alterar aqui Hello para Hello2 por exemplo e executar de novo eu tenho que iniciar o servidor aqui então está ali Hello2 a SDF tá então assim aqui praticamente encerrou o nosso mini curso de GraphQL aqui mas só para eu mostrar o outro exemplo do Bookshelf aqui então como é que ele faz vamos rodar ele vocês já viram o esquema aqui então se eu rodar ele fechar isso aqui aqui tem alguns exemplos de consulta deixa eu copiar e colar para não precisar mas vamos abrir o browser aqui então agora estou em outro servidor se eu vier aqui query o que eu tenho disponível aqui aquilo que a gente viu que eu defini no meu esquema busca de autor busca de autores busca de livro e busca de livros então ah eu quero buscar um autor quais campos eu quero tem ID name tem books vamos colocar o name executo ah tá desculpa o autor precisa você precisa passar o ID então vamos buscar por autores só todos os autores então não tem nada lá tá e aí eu posso fazer um mutation também eu posso vir aqui mutation o que eu tenho disponível criar autor tem parâmetro tem name qual é o parâmetro aqui vamos colocar aqui é Léo e aí eu quero retornar o ID que foi gerado então ele criou tá executei lá se eu fizer aquela consulta do autor de novo ah me busca agora todos os autores quero que você me traga o ID e o name trouxe tá então vocês viram lá que mesma coisa eu tenho meu esquema voltando aqui eu tenho meu esquema daqui toda a interação grafiquial já tá automática tudo que eu tenho que fazer é dizer como esse esquema vai ser executado no Hello World a gente fez um aquele exemplo lá com uma função aqui eu posso fazer simplesmente é fazer o bind de tudo que eu puder do que tá aqui pra classes DELF então por exemplo eu tenho no meu esquema eu disse lá é um livro com propriedades ID name e autor é só criar uma classe aqui que vai bater com aquela minha especificação então eu criei uma classe DELF tbook aqui com propriedades ID name autor que é uma referência a um outro objeto autor e fechou da mesma forma que eu tenho também esses métodos aqui de busca de query autor autores create autor aqui mesma coisa eu peguei aqui e declarei um tipo tquery com essas funções e eu só tenho que implementar elas aqui na inicialização eu faço o bind né ou seja eu digo pra ele olha o tipo query que tá lá no teu esquema você liga com minha classe tquery que eu fiz aqui os métodos são os mesmos nomes os mesmos tipos é só linkar e fazer e a minha implementação tá correta nesse caso aqui eu não vou entrar em detalhes mas toda a implementação do criar livros e tal ele tá implementado na memória então quando eu chamei lá que ele criara autor ele criou um objeto de autor e salvou aqui na memória busca a mesma coisa claro que você pode extrapolar isso e partir pro banco de dados tá então é isso ou seja o GraphQL tá disponível no DELF você teve uma ideia do que é a ideia da framework do GraphQL for DELF ele atende toda a especificação então a gente não vai entrar em detalhes mas tem uma série de elementos complexos na especificação GraphQL que tá toda implementada ele segue fielmente a especificação isso faz com que todo o ecossistema que você queira usar vai funcionar aquela ideia uma framework Flutter uma framework Java uma ferramenta de importação exportação qualquer tudo isso vai funcionar com o GraphQL for DELF e tudo que você precisa fazer pra criar um servidor é simplesmente definir o teu esquema e dizer como esse esquema vai ser executado o resto tá pronto espero que tenha ficado claro se alguém tiver alguma dúvida eu tô à disposição aqui opa cara, muito bacana muito bacana mesmo porque é outra isso leva pra outra dimensão em termos de padronização das coisas é bem aquilo que você falou o REST em si ele não tem uma especificação rígida ele tem recomendações mas você dificilmente consegue consumir um REST sem que o autor digamos te entregue uma documentação dele normalmente o pessoal acaba usando assim os mais organizados acabam utilizando agora me fugiu o nome existe uma infraestrutura também que permite a a documentação dos endpoints onde você especifica os parâmetros etc mas você tem que documentar esse que é o problema quer ver um exemplo Fernando se você todo mundo aqui trabalha com API REST hoje em dia praticamente você tem que se comunicar com uma API de emissão de nota por exemplo não se faz mas às vezes você usa uma API de emissão de nota uma integração com o iFood uma integração com o PagSeguro com qualquer coisa que seja como é que todo mundo está fazendo isso você sabe você tem que ir lá você desenvolvedor que está me ouvindo sabe você tem que ir lá na documentação do iFood na documentação do PagSeguro e ver como é que é ah eles tem aqui esses endpoints o iFood tem lá barra pedidos barra sei lá o que eu não sei porque eu não conheço você tem que ver tudo aquilo lá quem fez essa API do iFood gerou tudo aquilo na mão na mão eu digo assim ele teve que gerar aquela documentação para você Swagger esse era o nome que eu estava tentando lembrar Swagger isso só que ele faz isso a partir de toda de uma coisa que não está estruturada exato e você como consumidor você precisa dessa documentação agora se o iFood chega para você como tem existe não sei de cabeça mas tem uma o GitHub por exemplo tem um servidor GraphQL se o iFood chega para você e fala assim olha nossa API está aqui o endereço dela é api.ifood.com.br barra GraphQL acabou não precisa de mais nada não precisa de mais nada a partir dali você vai buscar tudo o que eles têm todos os parâmetros aquilo que eu fiz ali às vezes com outras ferramentas é claro então isso é o que traz tanto para o servidor como para o cliente como para o usuário que nem está preocupado com o GraphQL no nível lá da framework mas ele traz essa padronização e essa facilitação perfeito vou passar alguns comentários algumas perguntas aqui então vamos lá Alexandre comentou aqui que achou muito legal que vai ajudar muito no trabalho dele agradeceu você aí tanto pela apresentação quanto pelo framework em si uma pergunta do Júnior para quem hoje já utiliza o Xdata e o Aurelius da TMS quais são as vantagens em aplicar esse framework acho que basicamente você já discorreu sobre isso mas quiser acrescentar algo aí e outra pergunta aí você já já emenda as duas o Antônio Carlos pergunta com relação a cursos por exemplo treinamentos envolvendo o GraphQL se você você Wagner ou TMS tem algo ou conhece algo nessa linha tá então sobre o Xdata até nesse artigo aqui eu faço essa comparação porque até eu digo assim o Xdata especificamente ele tem muitas muitas features que equiparam com o que o GraphQL oferece então aquela coisa de fazer filtros de saber os metadados que estão no servidor então se você tem um 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 você tem praticamente todas as vantagens que você tem no GraphQL a única diferença é que o o Xdata tem um ecossistema muito menor você tá usando o o Xdata então você tá construindo um servidor aplicações Xdata você vai ter a mesma facilidade só que se um dia você quiser é não eu preciso desenvolver alguma coisa em Flutter lá com outro desenvolvedor aí vai ser esse aí você vai ter que passar pra ele olha tá aqui minha especificação ao xData, o cara vai chegar lá e falar você não tem um servidor GraphQL que eu faço aqui então o GraphQL, ele em relação ao xData, ele aumenta um pouco a tua integração com o mundo com outras plataformas com outras frameworks, com outros desenvolvedores ele faz essa isso que ele oferece em relação ao xData e claro, a gente está, a gente em breve vai ter integrações maiores, do tipo você vai a partir de um servidor xData que você tem e das suas entidades aurelias ele vai gerar um esquema automaticamente vai criar um servidor GraphQL que é um espelho do xData, isso não tem ainda mas está no nosso plano e sobre o curso, Antônio Carlos depois você me disse se você é quem eu penso que você é Antônio Carlos estou brincando, é porque Antônio Carlos, se for o que eu estou pensando já me perguntaram teve outro Antônio Carlos que me perguntou sobre o curso de xData então infelizmente da nossa parte não claro que tem muitos cursos de GraphQL aí sobre o conceito de GraphQL tem montes e montes por aí mas infelizmente sobre o GraphQL a gente ainda não tem estamos trabalhando nisso inclusive com o Roman Jankowski que é o co-autor desse projeto mas a gente ainda não está disponível infelizmente bacana, mas tem algo aí tem uma perspectiva então teve até mais um comentário aqui na mesma linha de curso do Eduardo também perguntando isso cara, acho que é isso deixa eu ver aqui é, acho que é isso pessoal perguntando sobre o conteúdo pós-evento sim, tudo vai ser disponibilizado prontamente assim que o evento estiver encerrado amanhã tá ok? Wagner eu agradeço muitíssimo cara sua disponibilidade o tempo a apresentação a dedicação aí você teve na preparação disso muito legal pessoal aqui repercussão muito bacana muito boa então muito obrigado aí fica aberto aí para suas considerações finais legal obrigado Fernando de novo pelo convite aqui para o evento foi um prazer participar obrigado a todo mundo que ficou aí assistiu muito obrigado pela 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 audiência aí por estarem aqui comigo e todas essas informações que estão aqui vocês podem entrar em contato com a gente o site do do Graphical for Delphi é graphical-delphi.com o meu blog é landgraph.dev convido vocês a irem lá não tem tem bastante coisa interessante ali detalhada com bastante carinho técnico cuidado técnico colocado ali e o site do tmssoftware.com é claro que a gente tem uma série uma gama de produtos todos e para quem quiser entrar em contato comigo pode ir diretamente comigo pode ir no landgraph.dev tem os contatos ali no about me acha pelo linkedin por onde vocês quiserem achar que eu estou à disposição aí não é difícil e se alguém tiver algum material se alguém pedir algum material específico disso é só passar para o Fernando e aí Fernando você me fala como é que eu posso disponibilizar isso aí sem problema nenhum perfeito obrigado pessoal maravilha a gente que agradece obrigado pela participação e pessoal é isso então deixa eu alternar aqui a apresentação e vou voltar aqui para a minha máquina muito bem então aí só destacando rapidamente a nossa agenda de amanhã tá então por favor voltem amanhã tem muito mais conteúdo então vou até colocar aqui no chat o que nós temos para amanhã ok nesse mesmo horário iniciando às nove mais quatro apresentações então a gente vai novamente nesse assunto aí de inteligência artificial do que o Muka trouxe aí hoje da Denise nós vamos ter uma apresentação com foco em inteligência artificial machine learning integração Delphi com Python então vai ser bem bem bacana o Julio Almar vai falar sobre biblioteca REST para Delphi o Will o Varela com o PPL programação paralela e para finalizar serialização de objetos é um framework neon então tudo baseado em frameworks com o Ricard então esse é o line-up de amanhã esperamos vocês aí a partir das nove beleza é o mesmo link não precisa dupla inscrição a mesma inscrição já está valendo para amanhã eu acho que é isso gostaria de agradecer a todos que permaneceram conosco até o final muito muito obrigado valeu mesmo amanhã estamos aqui de volta então para o segundo dia do Rádio Estúdio Live em português beleza um abraço a todos bom resto de dia de trabalho e nos vemos amanhã valeu e aí O que é isso?